O motorista que atropelou e matou, atenção hein, lembra daquele vendedor de espetinhos? Aqui em Curitiba, o motorista que atropelou e matou, ele quebrou o silêncio, contou a versão dele de como tudo aconteceu e tentou explicar porque fugiu do local. Será que ele consegue explicar, é? Dá uma olhada. O homem de 43 anos se envolveu em um grave acidente que terminou na morte do vendedor de espetinhos, Clóvis Lopes. Na hora que eu chego na esquina, que eu dou a seta para entrar, eu entro e já vi um carro de lá e estava chovendo. E eu fui e peguei a mão de lá um pouco. Quando veio o carro pé e não bateu, eu tive que jogar o carro e o carro acelerou de vez. Aí eu não perdi o controle na hora. E por que o senhor fugiu, senhor Admir? Eu fugi por causa que eu não tinha carteira. O senhor não é habilitado? Não, não sou habilitado e outro. E quando vinha as pessoas em cima, ali eu já fiquei com medo de ser lixado. Lixado. A família de Clóvis, o vendedor de espetinhos, não se conforma e espera por justiça. As pessoas que estavam ali no bar eram pessoas idôneas, já mais de idade. Não tinham condições de lixar ninguém. E ele fugiu por sem vergonhice, porque a jaguara, porque de certo estava drogado, bêbado, porque devia. Por isso que ele fugiu. Seu Admir foi à delegacia junto com o advogado e explicou o que aconteceu. Ele quer que tudo seja esclarecido. Nunca, nunca teve nenhuma vida nem de um animal quanto mais de um ser humano. O senhor Admir, que se envolveu no acidente, sabe que a vida de Clóvis não volta mais. Mas aproveitou para pedir perdão aos familiares da vítima. O que eu peço é perdão primeiro a Deus e perdão à família dele. Que jamais que eu ia sair da minha casa para fazer um crime desse, sim. Eu arrependi muito, porque só quem pode tirar uma vida de nós, só Deus. É, mas o senhor tirou a vida dele. O senhor tirou a vida dele. Lembrar disso, né?